Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar agora a nossa segunda vídeo-aula. Na vídeo-aula de hoje, a gente vai fazer a planta baixa. Vamos começar? Primeiramente, a gente já fez aqui o terreno. Fizemos o piso, agora vamos para a planta. Digitando L, é a linha. Vou fazer esse traçado aqui. Vou traçar aqui o meu piso. Pronto. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a ferramenta de equidistância, que é essa aqui. Digitando F, clico aqui dentro, arrasto e digito vírgula 13. Pronto. Por enquanto aqui, eu fiz o contorno do meu projeto. Ou seja, essa parte aqui é a parede. Vamos lá. Vamos já continuar. Eu vou vir de cima para baixo, fazendo. Porque, como essa planta aqui, eu não sei qual a medida da parede, se é 15, se é 13, se é 14. Eu vou fazendo de cima para baixo. O que sobrar para aqui, vai dar certo. Vamos lá. Nesse quarto, reparem que a gente tem a distância de 3,70. 3,70 por 4 e largura. Vamos lá. Digita aqui. 3,7. Está marcada aqui. Por 4, só que é. 4. Está marcada aqui. Vemos que dessa parede até o final da porta aqui, no início da porta, nós temos 4,5. Cadê o ponto verde? Achei. Agora eu deixei aqui 4,5. 4,5 no eixo, mais 90 de largura. 1,9. Vamos voltar aqui. Está marcada aqui a distância de 3,70. E vou alinhar com essa. Alinhei, cliquei, fechei. Pronto. Agora vamos modelar a nossa parede. Ferramenta, ferramenta não. Tecla de espaço. Clico. Seguro o CTRL e vou marcando aqui. Marquei errado. Shift. Shift serve tanto para você adicionar e excluir o que você selecionou. Clicando aqui que eu selecionei errado. Eu só quero essas linhas. Pronto. Aqui eu vou fazer o quê? Vou pegar a ferramenta de eixo a distância. F. Clico, arrasto para fora e desligo o vírgula 13. Pronto. Já fiz esse contorno. Agora vamos continuar. 3,5 de quarto por 2,95. Vamos lá. 3,5. E daqui para cá eu acho que não vai ter os 2,95 por causa da parede. Porque eu estou usando 3 centímetros. Ó, temos 2,97. Ó, temos 2,97. Fechei aqui. Aqui. Vírgula 13. E aqui. Só para lembrar para vocês, quando você for fazer um projeto, não interessa que os números fiquem fechados, fiquem fechados, tipo 2,95, 3 fechados, não, você pode usar 3,2, 3,4, não precisa ser um número fechado. Pronto. Pronto. 1,40 pelo que sobrou. L. 1,40 pelo que sobrou. Aqui, alinhei. Vou deixar aqui o dedo alto para ficar melhor para vocês. Aqui. 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 1,40 pelo que sobrou. Pronto. Fiz o banheiro. Agora 3,5 por 2,97. Aqui. Está sendo o final. Para mim aqui. 3,5. Fechei. Espaço. F. Írgula 13. Pronto. Aí. Está ficando bom. Agora vamos para a nossa Switch. Mesma coisa. 1,40. Está selecionado, você clica. Clica fora. Mesma coisa. 1,4. Fechei. Para adiantar as coisas. F. 1,3. Pronto. Nosso 4. 3,60. Por 4. Por 4,5. Vamos para cá. 3,6. Olha. Repare que como eu coloquei as paredes com 13 centímetros. Faltou. Porque. Essa medida de 3,60. Era para alinhar com essa parede aqui. Como não alinhou. Esse quarto vai ficar um pouco maior. Então vou pegar. A distância desse quarto aqui. Do que sobrou. Ficou com 3,89. 3,89. 3,89. 4,4. 4,5. Fechei. Fechei. Selecione. Control. Selecionei. Selecionei. F. Puxei. Arrastei. 3,3. É isso aí. Essa parede aqui eu vou fechá-la. Pronto. Só apagar isso aqui. Seja um som aqui. Vou colocar o aparelho errado. Control Z. Aqui. Aqui. Aqui também. A ferramenta para você ativar a borracha, o atalho, é a letra E. É de elemento. Boa. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma linha. Não, eu não vou passar agora porque se eu não me engano aqui tem uma porta. É. Depois eu abro essa porta. Vamos lá. Agora vamos para esse outro lado aqui. Banheiro de 1,40 para o 2,90. L. Meu Deus. Só um momento que meu teclado aqui bugou. Vou tirar o SD e colocar novamente. Pronto. Voltou. Vou tirar o SD. Ai meu Deus. Vamos lá. 1,4. 2,90. Fechei. Cliquei. Espa... Espaço, né? Aí control, cliquei, cliquei, selecionei. F. Puxei, arrasto, vírgula 13. Cliquei no espaço e cliquei fora. Para tirar a seleção. 2,30 por 2,30. Close. 2,3. 2,3. Mesma coisa. Se apertei, é vírgula 3. Dá uma adiantada muito boa no projeto, você fazendo isso. Aqui é 1,20. Pelo que sobrar, né? Isso. Na parte de dentro. 1,2. Aqui. 2,3. Acho que... Opa. Errei aqui. A mim. M. Control. Puxei e arrastei. Por que control? Vamos voltar. Control Y. Se eu não clicar no control, ele vai afastar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero criar outra pra ele. Ou seja, eu quero um clone, né? Uma cópia dessa linha. Control. Vírgula 13. É isso aí. Já temos a lavanderia. Já temos o banheiro. E já temos o lavabo. Muito bem. Agora vamos fazer aqui a área do deck. O deck temos 3,96 até esse pilar. Por 4,60. Então, vamos lá. 3,96. Eu vou fechar aqui. O pilar tem em média 20 centímetros. 1,2. Pronto. Aqui eu posso apagar essa linha. Vou traçar uma linha guia aqui. Só pra mim saber qual o tamanho do meu deck. E a área gourmet ficou aqui. A área gourmet teremos um espaço de 3,60. Então, vamos a partir daqui. 3,6. Eu vou fechar aqui até o final. Por quê? Porque eu quero apagar essa linha. Apagando essa linha aqui. Eu apaguei essa área aqui que criou como um piso. Isso aqui tudo eu vou apagar. Essas áreas que estão ficando com brilho nela. Isso tudo aqui eu vou ter que escolher. Porque eu já tenho um piso aqui. Aqui eu vou criar um grupo só das paredes. Entendeu? Eu não quero associar esses pisos aqui. Pronto. Feito isso. Vemos que aqui a gente vai ter uma parede. Então, M. Ctrl. Cliquei, arrastei, vírgula 13. Pronto. Agora, 3,54. L. L ou então M. Bom. Você faz o seguinte. Você seleciona. M. 3,54. Então, M. Mais 13 da parede. Vírgula 13. Pronto. Fizemos a cozinha. Agora, a sala. Na sala, a gente tem uma distância de... 6,65. Já está selecionado. Ctrl. Clica, arrasta. 6,65. Veio para cá. Vou pegar essa linha aqui. Vou pegar essa linha aqui. Alinhar com essa. Vou pegar essa outra. Alinhar com essa. Digitar vírgula 13. E fechar aqui. Pronto. Essa área que sobrou vai servir dessa calçada aqui. Só que está pequena. Eu vou deixar pelo menos com 90,5. Ah, mas eu já vi. Eu não posso deixar. Quanto é da garagem. Que está com um recuo de 5 metros. Mas, isso depende muito do código de obras da sua cidade. Aqui na minha. O código de obras pede um recuo de 4 metros. Aqui ele deixou 5. Então, eu vou puxar aqui mais. Mais um pouco. Como eu vou fazer isso? Eu vou clicar no grupo do piso. Entrei no grupo. Estava com 77. Mais 3 centímetros, 80. Mais 10, 90. Então, mais 13 centímetros. Cliquei. Puxei. Coloco vírgula 13. Pronto. Cliquei. Não é uma barra de espaço. Cliquei fora. Saí do grupo. Pronto. Agora eu vou só fechar aqui. Como eu puxei. Essa área ficou aberta. Fechar aqui essa parede. Fechar aqui. Não. Essa aqui eu não fecho. Porque essa é uma área aberta. É. E apague. Isso. Apague isso aqui. Apague isso aqui. Pronto. Nossa ponta baixa. Está quase terminada. Vamos só apagar essas linhas. De junção. Apagando essa. Apagando essa. Essa. Depois você vai entender por que que eu estou apagando as linhas. Eu vou deixar. Essa linha aqui. Só para mostrar a vocês. O que é que vai acontecer. Se eu não tivesse apagado aquela. Só apagar essas linhas. Aqui faltou fechar. Apagando. Apagando. Pronto. Temos a nossa planta baixa. Pronto. Agora eu vou só excluir essas coisas aqui. Clica. Barra de espaço. Clica em cima. E vai deletando. Pronto. Planta baixa concluída. Pronto. Aí na próxima videoaula agora. Eu vou ensinar para vocês. Como fazer as paredes. Subir. Criar as portas. E as janelas. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Deixe seu like. Ative as notificações. Para não perder nenhum dos nossos vídeos. E é isso aí. Eu obrigado. E até a próxima. Fique com Deus.